E a gente tá falando que aconteceu alguma coisa lá na base relâmpago, eu não sei o que aconteceu, nem se aconteceu alguma coisa E há uma pessoa no servidor E bom, antes de entrar aqui no servidor, eu gostaria de dizer que o Jefferson me deu outro ovo de dragão dos mares Muito obrigada E depois o Cessa também me deu outro ovo de dragão dos mares, muito obrigada também Então, agora eu tenho quatro ovos de dragão dos mares E também, galera, o Terra, não é Terra, é Terra... Eu esqueci, não Tem alguma coisa ali com Terra, Terra... Ah, Terrene e Bloque, galera, Terrene e Bloque Me deu uma Elytra, se eu não me engano E o Panda me deu duas Shulker Box, eu acho que foi isso E bom, agora sim, vamos entrar no servidor, galera Eu sinceramente não faço a menor ideia do que que tá acontecendo ou do que que aconteceu E se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu nada, não aconteceu nada Inclusive, galera, olha só, esse aqui vai vir na beta 3 Volta dos Dragões, olha que lindo, galera No caso é que isso tá aparecendo pra mim, tá? Não tá aparecendo Volta das Pessoas Porque, bom, o meu Adam, assim, ele é mais atualizado do que o das outras pessoas, né? Porque o meu tá na beta 2, mas ele é andando pra beta 3 Pra beta 3 Eu deu pra entender? Tchau, tchau! Tá, a minha casa tá... Por que que minha casa tá maior? Vou me explicar por que que minha casa tá maior Isso é muito estranho Minha casa tá maior, tá? Eu vou tomar clasp pão ali na minha cama Mas isso é muito estranho, eu não mentei minha casa Ai, tá travando um pouco Minhas Shulker Box estão aqui Tá, o desenho do portão tá quebrado O que que fizeram com o desenho do portão? É sério, o desenho do portão tá quebrado, não era assim, não? Fizeram alguma coisa com o desenho do portão? Tá O que que é isso? O que que é isso? Ah, tá Mas não podia Isso é contra as regras Isso é muito contra as regras Não pode fazer isso Tipo Isso é muito contra as regras É proibido construir sem a minha autorização E isso é uma construção sem a minha autorização Então isso é contra as regras E é sério, fizeram alguma coisa com o desenho Não era assim Ah, destruíram o desenho do portão Que triste Inclusive, deixa eu ver como é que tá o negócio aqui do portão Olha Hum, interessante Mas não era assim não, eu acho Ah Tá Tem Blocos ali Eu não sei se eram pra estar ali Mas tá bom O desenho do portão não tava assim, galera Depois eu vou perguntar o que que aconteceu E tá, não tem nada Aparentemente mais aconteceu Tá tudo super normal Aqui, bom, não tem nada Mas não era pra ter nada Mas aqui no meu sugar box, galera Eu tô guardando as vezes importantes, tá É E aqui eu tô guardando um monte de terra Pedregulha, essas coisas Mas aqui eu tô guardando as vezes importantes E é Não tem muita coisa aqui Só que aquela casa é contra as regras Ela não deveria instalar Opa, peraí Esse aqui eu vou guardar na sugar box Deixa eu ver Portal 1 23 concreto Não sei o que é Um concreto preto Areia O que que é isso? O que que é isso? O que que tem isso? Não tinha isso aqui no meu baú Sei lá Deve ter roubado coisa Mas eu tô acostumada, galera A roubar os negócios aqui no meu baú Mas Sério Essa casa não deveria estar aqui Isso aqui é muito contra as regras Ahn, tá Bom Saibam que essa casa aqui será destruída Tá Porque Eu não sei quem fez essa casa E quem fez foi sem a minha utilização Então Bom Isso é muito contra as regras A gente ficou quando ia aqui, galera Tá bom O que que aconteceu em off? Alguém quebrou as regras da equipe E Só isso mesmo Tipo Nada aconteceu E realmente Tipo Nada aconteceu Eu achei que tinha acontecido alguma coisa Mas nada aconteceu Então É isso Fim da história Hello gamers, youtubers Bem-vindos a mais um vídeo E hoje, pessoal Nós estamos aqui com a Skin Alex Porque Logo que vocês já sabem Eu perdi a minha skin Não só minha skin Como também meus mundos E tudo que eu tinha no Minecraft Eu vou mudar pro Minecraft 1. 1.18.10 E acabou dando um pouco ruim Deu um pouco errado Mas tudo bem É E ainda não deu tempo de De arrumar minha skin Mas vocês vêm mais um vídeo aqui Da série Dragões Bedrock E hoje, pessoal Nesse episódio Nós vamos Tentar terminar de arrumar aqui o muro Uma muralha Não sei qual é a diferença Entre um muro e uma muralha Aqui da minha base, galera É Só que antes, pessoal Aconteceu uma coisa Em off Tipo assim Uma coisa Deve ter que aconteceram Várias coisas em off Até porque eu tô Muito tempo, né? Muito dia sem jogar nesse servidor Mas uma das coisas Que aconteceu, galera É que Eu tinha usado A minha chucar Não essa daqui, tá? A minha outra chucar A chucar Onde eu guardo Os meus itens importantes Tipo Minha mochinha de pelúcia Que é Pra quem não sabe É um dos meus itens Super importantes É também Minha diamante Minha amadora de diamante Minhas televisões Que também são super Hiper Mega Outro importantes E várias Algumas outras coisas Também, galera É E aí Eu guardava essas coisas As minhas itens importantes Nessa chucar E eu acabei usando Pra não sei o que Só que eu esqueci Esqueci de pegar ela, galera Sim Eu usei a minha chucar Que tinha os meus itens importantes Só que eu esqueci De pegar a chucar de volta E o que aconteceu? Eu saí do servidor E deixei a minha chucar lá Aí quando eu voltei Eu percebi que A minha chucar Não tava no meu inventário Eu lembrei que Eu tinha usado a minha chucar Pra deixar lá o que Só que eu esqueci De pegar ela, galera É E aí É Depois de muito tempo Depois de muitos dias De muitos dias Eu achei realmente Que alguém tinha roubado Minha chucar E realmente roubaram, galera A minha chucar Ela foi encontrada É Num baú Num baú de não sei o que Não falaram De quem que era o baú Mas ela foi encontrada Em um baú E assim Ela realmente tinha sido roubada Mas felizmente Ela foi encontrada Por Por uma pessoa Que é da minha equipe Que eu espero Que devolva a minha chucar Logo E quando devolver Eu vou dar recompensa Por ter achado a minha chucar Porque Eu falei que eu ia dar Minha recompensa Pra quem achasse a minha chucar Então Quando me devolverem a chucar Aí sim Eu vou dar recompensa Pra achar a minha chucar Mas enfim Pessoal Ainda bem Ainda bem Que eu achei que eu tinha perdido A chucar Pra sempre E tinha muitos Entendimentos importantes Nela Muitos não Os meus únicos Entendimentos importantes Tirando a parte Do material Tipo Dos pedregulhos É A chucar E a minha chucar Tinha todos Os meus entendimentos importantes Mas enfim Olha só Temos uma plantação Aqui Temos algumas coisas novas Tipo Esse castelo Aqui Que É na área Do panda Galera Essa aqui É a área Do panda Enquanto Todas as duas pessoas Não fizeram Praticamente Nada Na área O panda Enquanto É um castelo Aqui Enorme Olha só É um castelo Que Muito interessante Por quê? Porque dentro desse castelo Olha só É um castelo Um castelo meio destruído Mas Enfim Eu não mando Na área das pessoas É um castelo Muito interessante Por quê? Porque olha só Temos um exército De cachorros Aqui Eu acho isso Muito legal Quem lembra Do meu cachorro Que eu já tive um cachorro Aqui nesse servidor Que foi morto Por um creeper Por culpa minha Galera Enfim Opa Que interessante Achei que era só Uma área de mineração Mas pelo visto Tem coisa interessante Aqui Não, não é nada Muito interessante Tá bom Ah O que que Eu não sei Pra onde é que eu tô indo Galera Eu não tinha vindo aqui antes Ah Sai O que foi isso? Eu não sei Dei uma volta aqui Mas enfim Então mas pessoal Nesse episódio aqui De dragões O que que Será que Acho que estão fazendo Um portão Sei lá Falei em portão Até hoje Não terminaram O portão Minha base Galera Nada aconteceu Então hoje pessoal Nós vamos terminar Aqui Terminazão Nós vamos tentar Terminar O muro Aqui da Da minha base Galera É isso Da minha base Não Da base reclâmpago Só que no caso A área principal É a área onde eu fico Então é a minha base Enfim Galera Eles modificaram Completamente A minha casa Minha casa Não é mais a mesma A galera Vem aqui Modificou Tô completamente Minha casa Sendo que eu vou destruir Ela Então Tipo Não faz Entender A galera Arrumar minha casa Deixar minha casa Bonitinha Eu agradeço Pra quem fez isso Mas acontece que eu vou destruir Ela Então não vai entrar De nada Bom pessoal Primeiro eu vou completar Que é a parte Que falta De pedregulho Do muro Não sei se o pedregulho Provavelmente o pedregulho Que eu tenho Não vai dar pra completar Inteiro Porque o muro Ele vai até Aquela altura ali Galera Que é Eu acho que é uma altura Um pouco maior Que a altura das torres Do castelo Do panda Eu acho Ou é do mesmo tamanho Eu não sei Mas Errou Porque isso ia dar errado Mas vamos tentar Né galera Aqui já tinha Essas andanhas Que eu tinha colocado Que eu parei De coisar aqui E bom Eu já gastei Já tinha gastado Todos meus pedregulhos Então Já que eu já gastei Todos meus pedregulhos Vamos fazer a parte De ardoz e abissal Galera Pera aí Tá Eu não tenho Muita ardoz e abissal Mas tudo bem Eu não sei Se o chucar Quebra com a mão Será que que quebra? Não sei Talvez até quebra Mas eu prefiro não arriscar Eu já cerquei Galera É A parte de fora Aqui Tudo de ardoz e abissal Só que Tem um problema Tem uma parte Que eu ainda não cerquei Que é a parte de lá Que na minha opinião Vai ser a parte mais difícil Por quê? Porque eu vou ter que passar Pela montanha Para fazer isso Por quê? Porque eu não vou simplesmente Esconder a parte Que não tem Toda a parte Vai ter esse bloco Ou seja Vou ter que colocar Os blocos Tudo para lá mesmo Né galera Tipo Mesmo que seja quase impossível Eu vou ter que fazer isso E é isso Vamos lá Vou explicar para vocês Quando chegar lá Acho que vai ser mais fácil Entender Ainda bem que fizeram essa ponte Acho que foi o Pano Que fez essa ponte Ainda bem que fizeram Porque nossa Difícil Vou atravessar aqui Agora ela atravessou Ficou um pouquinho mais rápida Não muito também Mas já ajudou demais Ó preciso Unir essas terras aqui Porque senão Vai ficar terra para sempre Pronto Agora sim E vamos para o outro lado Olha só galera Está vendo essa parte aqui Que está escondida E que não era para ter Esse negócio Nossa então tem Por quê? Porque Mesmo que não tem É bem importante Mesmo que não dê para ver O importante é que está aqui Entendeu? É isso Tipo Se a gente for fazer uma construção Aqui e tal Aí você quebra essa parte Não vai Tipo assim Não vai Então vai ter que precisar Arrumar depois Por quê? Porque já está arrumado Eu acho que sim Mas enfim Agora eu vou transformar Esses blocos de Ardose Ardose e Abissal Em blocos de Ardose e Abissal Polida galera E se eu soubesse Que eu não ia fazer um muro Tão detalhado Tão pouco detalhado assim Que eu ia fazer um muro De jeito diferente Eu teria feito de Petrego De Petrego não De jeito de pedra Mas tudo bem Porque está ficando bonito Na minha opinião Pelo menos Aí olha só Isso aqui é a área Não sei quem que é essa área Mas é a área de alguém E aí olha só Por enquanto Por aqui está tudo bem Eu tenho que cercar aqui Tudo na camada 63 E tal Só que aí chega um ponto Galera Que A camada aqui Já não é mais A 63 Aí eu tenho que quebrar Para colocar isso aqui Porque isso aqui Tem que ser colocado Na camada 63 Acho que deu pra entender Por exemplo Ali por exemplo Já tinha camada 64 64 Eu tenho que quebrar Para colocar E aí fica um pouquinho Mais difícil Até que chega na montanha Galera E tipo Vai ser muito difícil Mas tudo bem É difícil Mas não é impossível A gente vai conseguir A gente vai conseguir Se você ficar na minha frente Eu vou te matar Aí tá Não foi preciso Mas enfim Primeiro eu vou cavar aqui Olha só E aí Quando chegar ali na Tenta chegando na montanha Aí já Aí o que eu vou fazer Eu vou começar a cavar aqui Esse É Um negócio aqui Um negócio Um buraco de 2 por 2 por 2 Não é Sim Um buraco de 2 por 2 Se der pra passar Eu e ao mesmo tempo É Ainda der pra Pra colocar Os blocos de ar Doas debição Gente Que que esse bicho Tá me perseguindo Sai daí Não matem Bloquinhos vivos Eu mato Bloquinhos vivos Enfim Na verdade Eu vou cavar Um buraco de 3 por 2 Porque Acho que assim Vai ficar mais fácil Olha só Até chegar lá no fim Acho que é assim Que a gente vai vencer A montanha Marquei já E agora Só terminar de cavar Até chegar no fim do muro Ou muralha Sei lá Agora que eu vou perceber Que a minha Paz de diamante Tá quebrando Os meus diamantes Tão na chuca Galera E a chuca Não tá comigo Que legal É galera Problema É que vai chegar Ah Só tem tocha Esquece Eu cheguei Em um lugar Estranho Que que é isso Acho que Alguém Tá usando aqui Pra minerar Só pode Não tem outra explicação Que a gente Possa sim Ter alguma outra explicação Mas Sei lá Acho que Alguém Usou isso aqui Pra minerar Por isso que tá assim Mas Enfim Interessante Uma parte Escondida Dentro da montanha Alguma coisa Escondida Dentro da montanha Sei lá Enfim Vamos continuar a quebrar Que a gente tá chegando No final Galera Tem quase que a gente Tá chegando No final Pera aí Essa parte aqui Olha Tem pedregulho Faltando Ah Verdade galera Eu tô conseguindo Pedregulho Fazendo isso Inclusive Eu tenho que terminar De planificar A montanha Vou conseguir ainda mais Pedregulho Gente Que que é isso Eu não sei Ah mas acho que Alguém esteve Dentro dessa montanha Não parece que Alguém esteve Dentro dessa montanha Sem ser eu Que estou dentro Da montanha Agora Eu acho A gente já tá Chegando no final Mas eu só acho Mesmo É se eu acabar A gente tá Dentro da montanha Não vai dar pra Acabar pra cima Mas ó A gente tá chegando No final Tenho quase certeza A gente não Nem eu Aê Cheguei Cheguei no final O final é aqui Deixa eu Devolver os blocos Terminar de cavar Aqui Cavar não Minerar Não tô chegando Mesmo É É Três por dois Eu não vou Devolver os blocos De pedregulho Quebrados Com pedregulho Vou devolver Com terra Galera É Só isso aqui Que eu vou Devolver Com pedregulho Mesmo Agora Vou pegar Pegar aqui Umas terras Porque tem Muita terra Aqui E os blocos Que eu quebrei Tudo vão virar Terra Não vão virar Terra Mas eu vou Substituir por Terra E aqui A gente só Vem E coloca Desnecessariamente Sim Mas Bem galera Conseguimos Agora é só A gente Tomar Aquela Não foi Não difícil Sem quando Imaginável Achei Que ia Ser Quase Impossível E tal Mas Até que Foi fácil Mas Agora Só fecha Essa parte Aqui Muito Estranha Mas Tipo Assim Alguém Além de mim Esteve Dentro Dessa Montanha Eu acho Eu não precisava Ter cavado O buraco Do lado Eu acho Que só Se tivesse Cavado Em cima Da camada Já tinha Funcionado Já tinha Dado Certo Mas Fazer O que A gente Consegue Mais Pedregulho Né Ó Aqui É que Tá O problema Não Que Seria Realmente Um Problema Mas É que Eu tenho Que Fazer Descida De acordo Com a Montanha Porque Senão Não Vai Fazer Sentido Tá Bom Agora Eu só Vou cobrir Essa Parte Que é Lá De Noite No Minecraft Precisamos De Luz Eu acho Eu peguei Terra Demais Mas Tudo Bem Ó Ó Muito Escuro Diversos dias Acho que Não estaria Tão escuro Assim Eu acho Que dá Galera Até escuro Tá Não é difícil De ver Tá Mas Aí Eu acho Que já foi Nossa Por poucos Blocos Por Quatro Blocos Mas Galera A gente Conseguiu Olha só Terminamos Essa Parte Agora Tem o Lá Só Com o Lá Vou Fazer Um Pouquinho Diferente Aí Aqui Eu vou Aproveitar Eu vou Colocar Esses Pedregulhos Que eu Achei Opa Como Não tem Esmeralda Vamos ver O que ele Tá vendendo Sei lá É interessante Olha onde Você tá Meu filho Não sei que a ideia Você morre Ah galera Olha só Olha só O que aconteceu Infelizmente Eu vou mudar Para a nova Versão O Adam O Adam É Boni 162 Eu acho E a Furniture Não tá mais Funcionando Direito Nossa Galera Que pena Eu vou ter Que tirar O Adam Aqui do Modpack Do Adam Pack Da série Galera Uma pena Porque Além do A volta Dos dragões De ser o Único Adam Que tá No Adam Pack Da série Então acho Que essa série Vai ter que ficar Só com a volta Dos dragões Mesmo Infelizmente Galera Mas tudo bem Vamos continuar Aqui colocar No bloco No muro Eu tô no portão Mas na verdade É o muro Até os pedregos Não Não vai dar Eu vou ter que dormir Agora sim Galera Continuando Vamos colocar Blocos Aqui Até acabar Os pedregos Ataca 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 Aí Vou colocar Blocos Aqui Até acabar Os pedregos E o pedregos Acabou Foi bem rápido Na verdade E eu acho Que não sou Muita coisa Pra fazer Ok Não levei Nada de queda Mas Eu ia Soltar Lá de cima Mas tudo bem O que que eu perdi No bolso Não tem porta Agora eu vou ter que chegar Lá do outro lado Ixi Não Acho que dá Pra ir mais rápido Pelo outro lado Ali Mas Enfim Nesse lado aqui Pessoal Eu já não vou colocar Esse negócio Lá de fora Por quê? Porque a área aquática E pra marcar Que é a área aquática Eu não vou colocar Mas aqui Pessoal Eu acho que eu deveria Ter continuado subindo Com esse bloco Eu não sei Por que eu não fiz isso Eu não sei Se é estética Porque a estética Aqui desse 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 Muro É mais lá de fora Não ligo muito Lá de dentro Porque lá de dentro A estética Vai ser Uma das construções Mas aqui É galera Eu tinha que ter Continuado com Esse bloco Aqui Eu não sei Que eu parei Por que tem Acabado o bloco Provavelmente Foi isso Mas aí Agora Pronto galera Corrigido aqui O erro Eu tinha duas areias No meu inventário Vem me explicar Sobrou um pedregulho Um pedregulho Vou jogar fora E as mãos Pela ponte E aí Eu acho Que nessa área Aqui Pelo menos Não tem mais nada Pra fazer Eu só acho Mesmo Por que? Porque pra eu Continuar avançando Agora Com os detalhes Do muro O que que Ah Não Não Pra eu continuar Avançando Agora Com os detalhes Gente Eu sou Bicha filhote Oh não Tá bom Vou pela água Mesmo Não tem problema Pra eu continuar Avançando Agora galera É Fazer os detalhes Do muro Eu preciso o que? Eu preciso terminar O muro Galera Isso é ruim A galera É Hoje eu não sabia Que a tela do Minecraft Girava tanto Assim Quando a gente morria Mas enfim Eu morri pra que Gente Não vai aparecer Ah tá Morri por afogado Virei setinho Por afogado Ai 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 Bom Eu acho que isso aconteceu Porque eu tava fazendo Esse negócio aqui Mas depois eu passei Com os pedregulhos No muro E tinha que entender Esse detalhe Também achei Porque o bloco Tinha acabado Mesmo Então é isso Mas tudo bem Agora Como eu falei Pra eu lançar As téticas do muro Galera Eu preciso Terminar de Colocar pedregulho Nele E pra isso Eu preciso de pedregulho Então Eu vou ter que planificar Aqui tudo primeiro Porque ainda não tá 100% planificado Só são Assim Falta muito pouco Pra ser 100% planificado E aí planificando Agora eu vou conseguir Mais pedregulho E como eu conseguir Mais pedregulho Eu termino o muro Quer dizer Eu termino de 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 Depois Eu faço Detalhes Do Muro Galera Mas essa Que é a minha Estratégia Mas então Gente Foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Vocês gostaram Clica em gostei Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Se ajuda muito O canal crescer E também ajuda Aqui na divulgação Da série Galera E também ajuda Na divulgação Do ato Que afinal de contas O avô dos dragões É o ato Principal dessa série Mas é isso E tchau pessoal É lá Entroução Tchau